É isso aí pessoal, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, estou aqui em Santos, na ponta da praia. Só para fazer um vídeo rapidinho, bem rapidinho, para mostrar um pouquinho aqui do clima. Estamos no verão em Santos, ali olha, praia do Góis, já do outro lado, que pertence a Guarujá. Aqui, deixa eu voltar aqui, para mostrar para vocês, a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, e o marco ali dos primeiros navegadores europeus que chegaram a Santos. Clima gostoso, temperatura super agradável aqui em Santos. Estou aqui bem naquela parte que tem um monumento que é uma declaração ao amor a Santos. Então, as pessoas vêm, fazem suas poses, e aqui a gente tem um cenário maravilhoso, né? Olha só. Vou chegar aqui pertinho, o pessoal vem pescar também aqui. E olha que legal essa visão que a gente tem aqui, olha. O mar de Santos, da Bahia de Santos, refletindo as luzes da faixa de areia na praia. Uma cena bem bacana, né? Agora são de volta de mausia pela noite. Então, as pessoas vêm aqui para curtir ainda a noite, caminhar, fazer aquela... Passar um pouquinho pela praia. Ao centro do ouvido, vocês vêm ainda a pochar, né? Com as luzes, né? Uma luzinha ali vem. No meio da tela, a ilha Urubuqueçaba. Aqui, as luzes que eu sempre comento agora recentemente. Essas luzes que ficam piscando ali, uma espécie de sinalização do porto, da entrada e saída de navios. Enfim. E um ótimo convite aí, para fazer aquele passeio, aquela caminhada hoje que não está chovendo. Verão, Santos, sempre chove, principalmente à noite. São umas chuvas um pouco fortes aí. Mas hoje, tivemos uma trégua aqui. E a gente só escuta aqui o som do mar, né? Batendo nas pedras aqui. Ok? É isso aí, minha gente. O vídeo rapidinho, só para agradecer a você que sempre comenta. Faz comentários, sugestões, correções. E é isso aí, nesta noite de quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Grande abraço e até a próxima.